Abertura Educação à distância, mudando realidades. Eu quero parabenizá-los, parabenizar os alunos, parabenizar mais uma vez os professores dos polos presenciais, algumas pessoas comentaram sobre a primeira aula, falaram sobre o comportamento de vocês em sala de aula, a forma como vocês se comportaram, a forma como vocês prestaram atenção na aula e isso nos deixa muito felizes, o fato de vocês terem ficado tão atentos, porque o exercício de ouvir é fundamental no processo de aprendizagem. Para que nós possamos aprender, precisamos ter a capacidade de ouvir, de escrever, de discutir e de ensinar. Esses quatro exercícios, eles são fundamentais para qualquer aprendizagem. Vocês aprendem muito durante a aula, mas para que vocês possam reforçar tudo aquilo que nós passamos em sala de aula, é necessário que vocês revisem os temas estudados. Se for possível, reassistam as aulas quando elas forem disponibilizadas no YouTube, façam grupos, círculos de discussão, de debates entre vocês e busquem ensinar tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui para vocês na disciplina de ética e cidadania. Mais uma vez, espero que todos estejam empolgados, esperamos que vocês consigam se concentrar durante toda a aula, é claro, e para que vocês possam ter o maior aprendizado possível, possam assimilar da melhor maneira possível tudo aquilo que nós preparamos para vocês na aula de hoje. Tudo bem, professor Wesley? Tudo bem, professor. Olá, queridos alunos, vocês que estão aí participando com a gente. Espero que estejam realmente bastante empolgados. Já demos início à nossa caminhada pelo mundo da ética profissional e cidadania e hoje daremos continuidade. na semana passada foi realmente muito gostoso estar partilhando nosso conhecimento e ver a receptiva de vocês. A gente acompanha pelos chats, pelo WhatsApp e podemos perceber o quanto foi bacana, o quanto vocês realmente gostaram da temática e esperamos que hoje a gente consiga também realizar com a mesma animação, com a mesma empolgação, mais esse desafio, mais essa caminhada no campo da ética profissional. Muito obrigado, professor Wesley. Então, não vamos perder tempo e já vamos começar. Vamos verificar o conteúdo da teleaula 2. Hoje nós iremos trabalhar ética profissional, código de ética e reputação do profissional. Três elementos que são fundamentais para o exercício profissional, para a vida em sociedade e para a vida de vocês no ambiente de trabalho. Os objetivos da teleaula 2. conceito A, profissão e as virtudes que seu exercício exige, caracterizar o código de ética empresarial e profissional, reconhecer a conduta a partir da reputação e da imagem do profissional. Professor Wesley, você poderia fazer uma recapitulação da aula passada para os alunos? Então, queridos, como vocês devem lembrar da nossa última aula, nós falamos sobre os conceitos de ética e moral. Diferenciando um pouco. Então, como vocês podem ver nessa imagem que está aparecendo aí no monitor de vocês, ética está ligada à reflexão. Reflexão, ética é sempre teórica, a teoria, a reflexão sobre a conduta, sobre aquilo que é a moral. A moral é prática, a moral está no caso concreto. A ética vai falar dos princípios, dos valores que vão conduzir e orientar a minha ação. Já a moral é a ação em si. A moral é sempre individual. Enquanto a ética, ela é universal e válida para todas aquelas pessoas que seguem aqueles princípios. Se a gente conseguir dominar, lembrar desses termos, a gente nunca mais vai confundir. Vai lembrar que a ética está ligada à reflexão e ao senso crítico, enquanto a moral é o próprio hábito de conduta, é a nossa ação no caso concreto. Muito obrigado, professor Wesley. E vamos já partir para uma discussão muito importante, que seria o que é a profissão. Como vocês podem ver aqui, nós elencamos algumas profissões como operador de telemarketing, o médico, o locutor, o militar, o engenheiro, o advogado, o cozinheiro, o pintor e o garçom. Todas essas profissões, elas são fundamentais para a sociedade. Todas essas profissões, elas são importantes no contexto social. Para que eu possa, hoje, estar aqui dando esta aula para vocês, nós temos toda uma equipe, nós temos vários profissionais que se dedicam integralmente, se dedicam de manhã, à tarde, à noite, para que isso aqui possa acontecer. Então, todos os profissionais são extremamente importantes para que esta aula aconteça. Eu, professor Wesley, toda a equipe que está nos bastidores, que está operacionalizando a aula, todos eles são importantes, todos eles são fundamentais. As pessoas que ficam responsáveis pela limpeza, se não fossem elas, nós não suportaríamos ficar aqui nesse estúdio, conversando com vocês. Então, todas as profissões, elas têm uma importância para a vida em sociedade, elas têm uma importância para a vida no mundo do trabalho. Nós não podemos desprezar nenhuma profissão. Todas elas são importantes. É claro que, num país como o Brasil, você tem uma série de profissões, professor Wesley, que elas são consideradas, do ponto de vista social, formações, profissões que elas têm um prestígio social maior, um status quo maior. Por isso que nós vemos os alunos do terceiro ano do ensino médio, todos estudando muito para fazer medicina, para fazer engenharia, para fazer direito, porque dentro da sociedade brasileira, essas são as profissões mais valorizadas, professor Wesley. Mas vocês sabiam que na Finlândia, uma das profissões mais valorizadas é a de professor? E um dos vestibulares mais concorridos é justamente para as licenciaturas, que são responsáveis pela formação dos professores. Pedagogia e licenciaturas, cursos que formam professores, são os mais valorizados na sociedade finlandesa. E por esse motivo, a Finlândia hoje tem o melhor sistema educacional do planeta. Tem excelentes médicos, tem excelentes advogados, tem excelentes juízes, porque há excelentes professores. E esses professores na sociedade finlandesa, eles têm uma importância fundamental para a construção, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social do país. No Brasil, é claro, nós temos várias profissões que são importantes, mas nós precisamos, evidentemente, valorizar outras profissões que não são valorizadas hoje, professor Wesley, porque todas elas têm uma representação muito forte no contexto social. Todas elas são importantes para a vida em sociedade, para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento econômico. Então, é importante que a gente tenha esse esclarecimento sobre as profissões, até porque vocês, alunos, estão em uma fase ainda de dúvidas, vocês não sabem bem qual o curso superior que vocês querem fazer, qual a profissão que vocês querem seguir, porque nesse momento da vida de vocês, existem muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas lacunas que ainda não foram respondidas. Porque, às vezes, o pai quer que você faça um curso, mas você quer fazer um curso diferente daquele que o seu pai quer que você faça, ou que a sua mãe ou a sua família quer. Então, escolher uma profissão é um exercício extremamente difícil. E eu lembro, professor Wesley, quando eu falei para minha mãe e para o meu pai que eu ia fazer ciências sociais, que eles fizeram aquela cara de espanto, porque, na verdade, eles nem sabiam o que o curso significava, o que o curso estudava, porque eu entrei no curso de ciências sociais, me formei, hoje eu sou cientista social, na primeira turma de 2005 da Universidade Federal de Rondônia. E eu tive que ler sobre vários cursos, ler as emendas dos cursos, as emendas falam sobre o curso, o que você vai estudar, o que você vai aprender. E aí eu fiz esse exercício antes de escolher o curso superior que eu ia fazer, porque aquele curso superior iria, naquele momento, me ajudar a definir a minha profissão. Ele definiu a minha profissão. Eu sou cientista social e sou professor. Então, é evidente que esse processo é um processo complexo, da escolha da profissão. Às vezes, as pessoas levam em consideração apenas os aspectos financeiros, salariais, não procuram pensar em como a sua vida será dentro daquela profissão. Desvalorizam esses aspectos, que são aspectos importantes. Toda profissão tem o seu bônus e tem os seus ônus, não é, professor Wesley? Tem as suas obrigações, os seus deveres e as suas responsabilidades e tem, evidentemente, as suas recompensas. É evidente colocar na balança tudo isso, principalmente para vocês, alunos, que estão nessa fase de dúvidas, de perguntas e de questionamentos sobre qual a profissão que vocês querem seguir. Então, é extremamente importante analisar, conhecer todas as profissões, antes que você tome uma decisão, porque essa decisão, evidentemente, ela vai ser fundamental para a sua vida. Você poderá voltar atrás depois? Poderá. Você poderá iniciar um curso superior, de repente parar e começar outro? Poderá. Agora, é claro que seria muito mais interessante se vocês já definissem o curso que vocês querem fazer e fossem até o final, se formassem, seguissem carreira dentro daquele curso que vocês optaram. Vamos aqui agora ver uma definição sobre profissão. E aqui a nossa definição vai dizer que a profissão é um exercício habitual de uma tarefa a serviço de outras pessoas. Isso é uma profissão. Exercício habitual de uma tarefa a serviço de outras pessoas. Então, normalmente, quando eu exerço uma profissão, eu estou trabalhando para alguém. Eu posso estar trabalhando, por exemplo, para os cidadãos. Nós que somos professores, servidores públicos, trabalhamos para a sociedade, porque é a sociedade, os cidadãos, os contribuintes que pagam os nossos salários. Então, nós trabalhamos para alguém. Trabalhamos para a população. Trabalhamos para os alunos. Trabalhamos por vocês, alunos. Até porque, se não fossem vocês, a nossa profissão não existiria. Quando você trabalha em uma empresa, ou quando você trabalha em uma cooperativa, por exemplo, em uma empresa, você vai estar trabalhando para o dono da empresa. Em uma cooperativa, já é diferente. Em uma cooperativa, você vai trabalhar, as pessoas que trabalham e atuam em cooperativas, vão trabalhar de uma forma coletiva, de uma forma harmônica, objetivando atingir objetivos comuns. E as cooperativas, elas são muito importantes, alunos, para o mundo moderno. Tendo em vista que hoje, nós vivemos um processo econômico chamado de neoliberalismo, onde as grandes empresas objetivam apenas o lucro, aumentar a margem de lucro. Esse é o grande objetivo das grandes empresas hoje no mundo. Pagar salários menores para os seus trabalhadores, para que elas possam aumentar a sua margem de lucro. Por isso que, por exemplo, muitas empresas como a Boeing, norte-americana, ela disseminou o seu processo de produção em vários países do mundo. Por quê? Porque com isso, a Boeing conseguiu reduzir os custos da produção, da fabricação das aeronaves, e aumentou a sua margem de lucro. Diferente das cooperativas. As cooperativas, elas têm um senso de solidariedade muito forte, de alteridade, de eu me colocar no lugar do outro, de eu trabalhar coletivamente com um grupo de pessoas. Então, as cooperativas, no mundo hoje, que está cada vez mais desigual, muitos estudos mostram a desigualdade no mundo. Há um professor francês chamado Thomas Piketty, que escreveu um livro chamado Capital no Século XXI, onde ele mostra que os níveis de desigualdade socioeconômica no mundo, hoje, estão muito semelhantes àqueles do início do século XX. Então, o objetivo da cooperativa é justamente criar inclusão social, geração de renda, para que as pessoas possam ter uma vida melhor, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. E o objetivo da cooperativa é justamente esse, oferecer qualidade de vida aos seus sócios, aos cooperados, às pessoas que fazem parte da cooperativa. Talvez vocês não saibam, mas quase 50% de tudo aquilo que o Brasil produz, passa por cooperativas. Olha só, quase 50% de tudo aquilo que nós produzimos, passa por cooperativas. Mais de 30 milhões de brasileiros estão associados em cooperativas. Quase um bilhão de pessoas no mundo, em mais de 100 países no mundo, também fazem parte de cooperativas. Por quê? Porque é um processo solidário, ele vai contra o individualismo, ele é a favor do trabalho coletivo. Quando um grupo de pessoas buscam atingir objetivos em comum, quando esse grupo de pessoas buscam agir de uma forma coletiva, um pensando no outro, um pensando na harmonia social, e na harmonia que deve existir dentro do ambiente de trabalho. Vejam só que curso magnífico que vocês estão fazendo. Um curso que questiona esse processo econômico que está imposto hoje. Um processo onde as empresas lucram cada vez mais, onde os bancos lucram cada vez mais. Como uma alternativa aos bancos, nós temos as cooperativas de crédito, por exemplo. Onde você vai ter um cartão de crédito, você vai poder fazer um empréstimo, um financiamento, tentar comprar um carro, uma casa, com taxas de juros muito abaixo das taxas de juros que são oferecidas hoje pelos bancos, que objetivam o quê? Lucro. E as cooperativas, é evidente, elas precisam de um capital para que elas possam se manter, para que elas não decretem falência, o fechamento das suas portas, mas ela não objetiva o lucro. Normalmente, ela objetiva as sobras. E o que sobra, normalmente, ele é dividido entre os associados. Daí a importância de nós compreendermos o papel das cooperativas, não só no Brasil, mas no mundo também. E aqui nós vamos falar sobre ética profissional, sobre a ética da profissão, sobre a conduta profissional, para que nós possamos iniciar um processo de discussão sobre os códigos de ética. E aqui vai dizer que a ética permeia o exercício da profissão. Ao pertencer a uma classe profissional, qualquer que seja a sua natureza, o indivíduo assume um compromisso com a sociedade e com os colegas de profissão. Olha só que importante. O indivíduo assume um compromisso com a sociedade e com os colegas de profissão. Todas as vezes que eu entro no mercado de trabalho, que eu faço parte de uma nova empresa, de um novo órgão público, de uma ONG, de uma cooperativa, eu tenho uma responsabilidade social, eu tenho uma responsabilidade ambiental, eu tenho um compromisso com a sociedade e com os colegas de profissão. Trabalhar, pessoal, ter uma profissão, não é apenas para que eu construa um patrimônio. Esse não é o único objetivo da profissão. Ter um patrimônio, comprar um carro, comprar uma casa. É claro que isso faz parte dos sonhos dos brasileiros. Ter uma casa própria, comprar um carro. Mas ter uma profissão vai além disso. Ter uma profissão significa eu ter uma responsabilidade, se eu estou em uma empresa, com os clientes daquela empresa. Se eu estou no governo, com os cidadãos, com os contribuintes que mantêm o funcionamento da estrutura do governo. Então, sempre eu devo pensar coletivamente, independente da profissão que eu esteja. Se eu faço um curso de medicina, é claro que a possibilidade de eu ter um excelente salário, elas são maiores, mas eu não posso pensar apenas o meu salário. Eu tenho que pensar no paciente, eu tenho que pensar na instituição que eu estou atuando, porque essa instituição depende do meu trabalho, esse paciente depende do meu trabalho. Eu preciso ter responsabilidade social. Eu preciso cumprir com aquilo que está no código de ética da empresa, do órgão público, da ONG, ou da cooperativa que eu estou. E esse código de ética é um conjunto de princípios éticos que definem o comportamento do profissional dentro da instituição. Vamos verificar aqui, dando continuidade ao conceito de ética profissional, que diz, ao completar a formação em nível superior, a pessoa faz jus, faz um juramento, que significa adesão e comprometimento com a categoria profissional em que formalmente ingressa. Isto caracteriza o aspecto moral da chamada ética profissional. Esta adesão voluntária a um conjunto de regras estabelecidas como sendo as mais adequadas para o seu exercício. Vocês devem saber que quando, por exemplo, os médicos se formam, eles fazem um juramento. E nesse juramento, eles precisam seguir todos os princípios éticos que são construídos coletivamente pelo Conselho Federal de Medicina, pelos Conselhos Regionais de Medicina. Então, espera-se um comportamento do médico, espera-se um comportamento profissional, espera-se um comportamento humano do médico, principalmente dos médicos que atuam em hospitais públicos, há muitas famílias de baixa renda, famílias que sofrem nas relações do cotidiano devido à baixa renda, muitas famílias em situação de pobreza, outras em situação de extrema pobreza, que já chegam vulneráveis, às vezes já chegam abaladas psicologicamente dentro de um consultório odontológico, dentro de uma clínica médica. E, evidentemente, essas pessoas precisam de receber um bom atendimento. Se esse médico é da iniciativa privada ou se ele é de um órgão público, não faz diferença, ele deve tratar as pessoas da mesma forma. E é isso que se espera do médico, é isso que se espera do advogado, é isso que se espera do detensor público, do juiz, do promotor de justiça, do professor. A gente precisa fazer uma leitura socioeconômica. Todos os profissionais precisam ter a capacidade de fazer uma leitura social e econômica da realidade daquela pessoa que ele está atendendo. Para quê? Para que ele possa conhecer melhor um pouco da biografia da pessoa, um pouco da história de vida, um pouco de como aquela pessoa vive. Para quê? Para que ele tenha a sensibilidade de como atender essa pessoa. Claro, eu estou falando isso, que é importante ser dada uma prioridade, uma ênfase a essas pessoas que já vêm vulneráveis em termos de condições socioeconômicas do ambiente que elas vivem. Mas, evidentemente, independente de classes sociais, nós, profissionais, temos que tratar todas as pessoas da mesma forma, com igualdade, com respeito, respeitando as suas diferenças, respeitando a religião, respeitando a etnia, independente se essa pessoa é indígena, quilombola, ribeirinha, camponesa, eu, como profissional, e vocês, alunos, como profissionais, devem tratar essas pessoas da mesma forma. Independente da origem, essa pessoa pode ser cigano, essa pessoa pode ter vindo, mais uma vez, de uma etnia indígena, essa pessoa pode ser de uma religião que seja uma religião diferente da minha, independente se ela for cristã, muçulmana, budista, ou judia, essa pessoa deve ter o mesmo tratamento. Isso nós chamamos de relações étnico-raciais. São as relações entre diferentes etnias. Nós pertencemos a uma etnia e o nosso público pertence a várias etnias distintas. Então, nós temos que estar preparados para atender todas as pessoas, independente da classe social, da etnia, do gênero e da origem, da mesma forma. E para isso que nós estudamos, para isso que vocês estão se formando, para que vocês atendam essas pessoas sem nenhum tipo de distinção, sem nenhuma diferença, porque todos nós somos iguais perante a lei, como diz a nossa Constituição Federal. Professor Wesley, gostaria de comentar. Exatamente. Continuando nessa reflexão, semana passada nós falávamos que para um bom profissional nós não devemos pensar somente na questão técnica. O exercício de uma profissão não nos exige somente o conhecimento técnico, a habilidade de realizar determinada função, mas também nos exige uma postura ética, uma postura baseada nos princípios daquela profissão. Quando eu vejo um professor, eu não espero somente que ele conheça bem o conteúdo que ele vai explicar. Vocês provavelmente não esperam que nós somente saibamos ser bons professores, mas também esperam que este professor seja cortês, que ele seja dedicado, que ele possa ser um bom professor que se preocupe com os alunos. Quando você vai ao médico, você não espera somente que o médico saiba passar um bom medicamento que conheça das doenças, que saiba aplicar alguma coisa que possa melhorar a sua saúde, mas você espera que seja um médico ético, que não tenha tido problemas profissionais, que ele não tenha realizado alguma ação indevida com algum paciente, tudo isso porque nós também cobramos e nós também esperamos dos profissionais uma postura ética, uma postura voltada para o melhor que ele pode propor para a sociedade. Muito bem, professor Wesley, muito obrigado. Mais uma vez, é importantíssimo falar e reforçar isso mais uma vez, só a habilidade técnica, ela não é suficiente para que vocês possam se manter em uma instituição. Como eu falei na aula passada, muitos profissionais hoje, altamente qualificados, que estudaram, que fizeram cursos de MBA, fizeram cursos de mestrado, estudaram no exterior, estão sendo demitidos das empresas que eles trabalham, mesmo com toda a habilidade técnica que eles possuem, eles estão sendo demitidos pela incapacidade de conviver coletivamente, de debater com os colegas as coisas, os elementos, os aspectos que são importantes para a instituição, seja uma empresa, seja uma cooperativa, seja uma ONG. Então, quando a pessoa não tem a capacidade de discutir, de debater, de ensinar e de propor, ela não tem uma inteligência que é fundamental, que é inteligência interpessoal. Uma definição de um psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner, onde ele trabalha as inteligências múltiplas. E nós precisamos conhecer essas inteligências, e não apenas conhecer, mas praticar algumas dessas inteligências que são fundamentais. Então, de repente, eu tenho uma facilidade maior, uma habilidade maior de interpretar textos do que o professor Wesley. Mas o professor Wesley é muito bom em números, em deduções, em raciocínio lógico. Então, eu precisarei do conhecimento do professor Wesley e o professor Wesley precisará do meu conhecimento para que nós possamos construir os objetivos, as metas da instituição que nós estamos atuando. Então, a inteligência interpessoal, a capacidade de conviver em grupo, em equipe, coletivamente, de decidir pela instituição, de buscar soluções para os problemas que surgem no âmbito corporativo, no âmbito governamental, eles são fundamentais. Esses elementos são fundamentais que tem uma pessoa com inteligência interpessoal para resolvê-los. Uma pessoa, não, várias pessoas com inteligência interpessoal, com essa capacidade de discutir coletivamente. Como o professor Wesley falou, além da habilidade técnica, a habilidade de conviver com pessoas, nós não convivemos, nós não vivemos isoladamente. Quando nós vivemos, a não ser os eremitas, que fogem para as montanhas, que buscam viver sozinhos, mas normalmente nós que vivemos na cidade, na zona rural, nós vivemos coletivamente, vivemos em sociedade. Daí, a importância das cooperativas nesse contexto social, porque elas fazem com que as pessoas pensem coletivamente e não pensem individualmente. Entenderam, pessoal? Então, é muito importante que vocês estudem, que vocês reflitam, que vocês façam cursos de qualificação profissional. Quando vocês se formarem, vocês vão atuar numa determinada profissão, mas isso não significa que vocês vão ter que parar de estudar. Vocês precisarão se atualizar. o conhecimento científico hoje, ele é muito dinâmico. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer as descobertas científicas no âmbito, no meu âmbito profissional e daquelas profissões que dialogam com a minha profissão. Eu não posso parar de estudar. Não é porque eu me formei, ou passei no concurso, ou fui contratado por uma empresa privada, ou estou trabalhando numa cooperativa que eu tenho que parar de estudar. É fundamental hoje, no mundo contemporâneo moderno, no que nós chamamos de globalização, nós estarmos nos atualizando, porque a ciência é dinâmica, ela é volátil e ela é líquida. Todos os dias há descobertas científicas sobre um determinado ramo da ciência e que contrariam, questionam uma descoberta científica anterior. E pode ser que essa descoberta científica esteja relacionada à minha profissão. Se eu deixo de ler um dia sobre descobertas científicas no âmbito profissional, no âmbito que eu atuo, na instituição que eu atuo, eu posso estar ou ficar desatualizado. E aí, aquele meu colega que está lá todos os dias trabalhando e lendo, ele ficará mais atualizado do que eu, ele terá mais conhecimento dos processos sociais, econômicos, das descobertas científicas e tecnológicas que são importantes para o meu exercício profissional. Então, a qualificação deve ser permanente. Nós precisamos estudar todos os dias, independente da nossa formação, independente de eu ter me formado ou ter feito uma pós-graduação, o estudo não acaba nunca. Principalmente, hoje, precisamos estar sempre nos atualizando. E aqui, no conceito de profissão, vai dizer que a profissão não deve ser apenas um meio de ganhar a vida, mas de ganhar pela vida que ela proporciona, representando um propósito de fé. Aquilo que eu tinha dito anteriormente, a profissão não deve ser apenas um meio de ganhar a vida, ou seja, apenas uma forma de eu me manter, de eu sustentar a minha família. Claro que isso é importantíssimo para nós, para a nossa sobrevivência, para a nossa sobrevivência enquanto espécie humana, mas é fundamental que eu também pense quais os resultados e os benefícios que o meu trabalho vai trazer para a sociedade que eu estou inserido. Se eu trabalho, se eu atuo, é evidentemente que o meu trabalho vai ser importante para alguém, não apenas para mim, independente da instituição que eu esteja. Então é importante que vocês façam essa reflexão sobre a importância coletiva. Vamos pensar coletivamente. A proposta das cooperativas no Brasil e no mundo é fazer com que os associados e os cooperados pensem de forma coletiva e não de forma individual como o sistema econômico neoliberal propõe. Aqui também uma continuidade sobre a contextualização e a definição do que seria o código de ética. O código de ética, pessoal, nada mais é do que um documento cujo objetivo é nortear condutas. Representa a oportunidade de a empresa manifestar os valores básicos que pautam sua conduta no mundo dos negócios e na relação com a sociedade. Vou repetir, é um documento cujo objetivo é nortear condutas. Ou seja, quando eu entro numa empresa eu tenho um código de ética dessa empresa e a primeira coisa que vocês devem fazer quando vocês forem para o estágio, quando vocês forem contratados por uma empresa ou se vocês forem trabalhar numa cooperativa ou num órgão público é conhecer o código de ética dessa instituição que são os objetivos que norteiam as nossas condutas. Eu não posso me comportar na empresa da mesma forma como eu me comporto em casa. A casa é o espaço da privacidade. A casa é o espaço privado onde eu posso me comportar conforme as minhas regras. Nós estabelecemos regras no nosso ambiente familiar. Claro, quando eu digo eu posso eu preciso consultar o meu irmão o meu pai a minha mãe a minha esposa o meu tio todas as pessoas que vivem na casa mas essas regras elas são construídas no âmbito privado no âmbito da relação privada e nós definimos as pessoas que vivem na casa quais serão as regras e as normas de conduta que vão nortear o comportamento das pessoas que ali estão da mesma forma quando eu entro numa empresa quando eu entro no órgão público numa ONG ou numa cooperativa eu preciso conhecer eu preciso ter ciência e assinar um documento de que eu estou ciente sobre o código de ética daquela empresa a partir desse momento eu saberei e vocês saberão como se comportar naquele ambiente de trabalho além disso professor é válido lembrar que não existem empresas éticas nem organizações éticas mas sim profissionais éticos como nós podemos ver na próxima imagem do nosso conteúdo onde nós vamos refletir sobre essa questão não existem empresas éticas mas pessoas éticas que trabalham nas empresas as decisões dessas pessoas no cotidiano da gestão do negócio constroem a reputação tanto da organização como dos próprios profissionais tomadores de decisão isso por quê? por isso é importante pensar num código de ética porque a conduta daquele profissional pode manchar pode tirar o crédito de toda a organização e de toda a classe profissional muitas vezes eu posso parar de confiar nos profissionais todos porque um profissional ou um grupo de profissionais agiu de forma inadequada como é o caso por exemplo dos políticos a gente diz que político não presta que político é corrupto porque um grupo de profissionais dessa classe mancharam a reputação muito bem professor Wesley é importantíssimo o que o professor Wesley falou justamente sobre isso normalmente as pessoas que se corrompem são as pessoas que violam um princípio ético no âmbito seja no âmbito da política partidária no âmbito da política parlamentar no poder executivo judiciário legislativo mas também na vida social as pessoas também se corrompem dentro da vida social não esqueçamos que os políticos que estão hoje nos representando vieram da sociedade eles estão hoje no âmbito do estado decidindo pelas nossas vidas mas eles já estiveram aqui desse lado então com certeza se esse político que se corrompe se ele está aceitando propinas favores benefícios em causa própria é porque ele já trouxe da sua vida em sociedade da vida social que ele tinha antes de entrar no cargo político ele já levou consigo essa forma de se comportar essa moral né completamente inadequada fora daquilo que nós pensamos fora daquilo que nós almejamos para que nós possamos construir uma sociedade melhor no futuro para que nós possamos construir uma sociedade democrática nós precisamos agir eticamente no nosso dia a dia o político que se corrompe ele se corrompe hoje mas ele já se corrompia no seu dia a dia antes de entrar na esfera política com certeza ele deve ter tido vários desvios de conduta antes de ser eleito deputado vereador governador senador da república então é importantíssimo que nós sejamos éticos na vida social que nós sejamos éticos no exercício profissional que nós fazemos aquilo que se espera aquilo que foi decidido através das convenções sociais e aquilo que foi decidido no âmbito da instituição que eu trabalho quando eu chego na instituição eu preciso seguir o código de ética previsto por aquela instituição a empresa a cooperativa ela espera de mim um comportamento adequado um comportamento que faça parte do conjunto de princípios que foi construído coletivamente a partir do momento que eu violo esse princípio ético eu estou também violando um conjunto de normas um conjunto de decisões que foram tomadas coletivamente e do qual eu fiz parte se eu fiz parte de um processo de decisão coletiva eu preciso depois evidentemente seguir essas decisões coletivas para que eu possa manter a harmonia social para que vocês no futuro possam manter a harmonia social e a harmonia entre os trabalhadores entre os colegas de trabalho os colegas de profissão código de ética a fim de orientar a atuação dos profissionais no sentido da conduta ética zelando pela reputação da categoria é redigido e divulgado o código de ética da profissão mais uma vez a fim de orientar a atuação dos profissionais no sentido da conduta ética zelando pela reputação da categoria é redigido e divulgado o código de ética da profissão isso é importantíssimo porque uma vez que você viola um princípio ético você está expondo também a instituição porque você faz parte da instituição a instituição sem as pessoas ela não existe quando eu violo um princípio ético e quando isso se torna público eu estou expondo não somente a minha família eu não estou apenas me expondo eu estou expondo a instituição da qual eu faço parte por isso que é importantíssimo seguir a risca aquilo que está previsto no código de ética da instituição que vocês atuam exatamente professor poderia explicar como elaborar o código de ética exatamente para elaborarmos um código de ética é necessário alguns passos para que possa ser construído e assumido por todas as pessoas do grupo de trabalho primeiro passo organizar reuniões de trabalho organizar reuniões para que a gente possa refletir pensar e discutir quais são esses princípios nessas reuniões nós vamos discutir a necessidade de normas determinar aquilo que nós precisamos cumprir vamos conhecer outros códigos de ética buscar de outros grupos semelhantes ao nosso de que maneira eles regulamentam o código de ética deles uma vez que a gente compõe que constitui o código entregar o código de ética a todos os envolvidos funcionários aos membros da cooperativa para que todos possam tomar conhecimento e aí também disponibilizar um canal de denúncias onde a gente possa fazer as denúncias do descumprimento desse código onde todos que tiverem acesso possam questionar o profissional que não está cumprindo esse código de éticas e por fim organizar um comitê de ética que vai fiscalizar e garantir o cumprimento do código de ética muito bem professor Wesley e aqui nós temos os itens que são fundamentais para a elaboração de um código de ética muita atenção porque esses itens eles deverão compor o código de ética de uma cooperativa que vocês vão fazer como atividade de percurso dois fiquem muito atentos a essa explicação e o primeiro ponto que é fundamental para a elaboração de um código de ética seria a apresentação você precisa apresentar a cooperativa do qual você faz parte as pessoas precisam compreender e para isso eu preciso aplicar como será aplicado o código de ética da empresa do qual eu faço parte quais serão os objetivos porque para que é necessário realizar fazer elaborar esse código de ética para a empresa qual a importância de se ter um código de ética de que forma que isso vai contribuir numa conduta desejável e esperada por parte da cooperativa quem serão os componentes da organização quem irá abranger esse código de ética quem fará parte da organização da estruturação e da elaboração desse código de ética quais os membros não esqueçamos que os membros que elaboram o código de ética de uma cooperativa eles devem evidentemente fazer parte da cooperativa eles devem ser um associado um sócio da cooperativa eles irão evidentemente construir trabalhar nesse processo de construção coletiva do código de ética segundo os princípios éticos primeiro eu tenho que definir quais são os princípios individuais qual será a minha conduta de que forma que eu devo me comportar de que forma que eu devo agir dentro da empresa e é evidente que dentro dos princípios éticos individuais eu tenho que ser transparente eu tenho que ter comprometimento com o meu ambiente de trabalho e eu tenho que ter respeito com os colegas isso é fundamental dentro de qualquer cooperativa o respeito e é o respeito que rege as relações dentro de qualquer instituição no caso de vocês dentro de uma cooperativa dentro do código de ética isso deve fazer parte é o segundo ponto que vocês irão trabalhar construir elaborar dentro do código de ética e eu tenho também os princípios sistêmicos os princípios sistêmicos ele diz sobre a conduta profissional dos componentes da entidade primeiro eu penso em como eu devo agir depois eu devo pensar coletivamente com os outros associados da cooperativa de que forma que os associados devem agir devem se comportar qual deve ser a sua moral qual deve ser a sua prática dentro da cooperativa e isso evidentemente dentro do ambiente interno e o ponto 3 vai falar sobre o relacionamento com o público interno manter o ambiente harmônico isso é fundamental alunos manter a harmonia dentro do ambiente é fundamental para que a cooperativa ela possa funcionar harmonicamente para que ela possa manter essa proposta tão inovadora e tão fantástica que é de propor ações coletivas para problemas não podemos esquecer que as cooperativas elas são responsáveis pela produção de carnes do milho da soja nós temos cooperativas habitacionais nós temos cooperativas de crédito nós temos cooperativas de transporte nós temos cooperativas de educação que foi uma alternativa que foi encontrada com o processo de desmantelamento dos serviços públicos a partir da década de 80 no mundo em todos os países do mundo os serviços oferecidos pelos governos eles perderam qualidade em relação às décadas de 50 e 60 então foi fundamental dentro desses países que os pais os educadores pensassem em cooperativas educacionais para oferecer o ensino de qualidade que não era mais oferecido pelo governo e para não pagar mensalidades tão altas que eram oferecidas pelas escolas particulares -se vejam só a importância da cooperativa também no âmbito educacional os conflitos de interesses devem ser evitados por quê? porque como nós já falamos a proposta da cooperativa é de pensar coletivamente é de agir coletivamente é de pensar no outro é de pensar no bem-estar de todos os membros de todos os associados então conflitos de interesse conflitos pessoais devem ser evitados preservação das informações manter sigilo é fundamental que vocês mantenham o sigilo sobre as informações internas os problemas internos devem ser discutidos internamente pelos membros e pelos associados se uma pessoa vai ao Facebook ao Twitter ao Instagram e começa a difamar os seus colegas começa a falar mal da instituição é evidentemente que ela quebra um sigilo profissional ela viola uma ética profissional ela expõe a cooperativa do qual ela faz parte então é fundamental que nós tenhamos um pensamento coletivo a partir do momento que a pessoa faz isso que ela vai numa rede social denegrir a imagem dos colegas e da empresa ela está violando a ética ela está violando aquilo que foi proposto coletivamente e isso evidentemente não vai ser bom nem para ela e nem para a instituição nunca nunca jamais receber presentes favores para que você possa se beneficiar como nós já falamos a proposta da cooperativa é ir contra a lógica do individualismo é pensar na lógica coletiva então a partir do momento que uma pessoa faz parte de uma empresa de um órgão público ou de uma cooperativa e começa a receber presentes e favores isso é corrupção qualquer presente que seja nunca aceitem isso é uma forma da pessoa lhe corromper e a partir do momento que você aceita você também está sendo corrompido a administração financeira e pessoal nunca pode ter um desequilíbrio das minhas finanças pessoais com um desequilíbrio da própria cooperativa eu tenho que manter o equilíbrio das minhas finanças pessoais com o equilíbrio financeiro da cooperativa para que a cooperativa possa continuar funcionando para que ela possa continuar atendendo os objetivos que foram decididos coletivamente além disso professor é importante lembrar que outro tópico importantíssimo dentro de um código de ética é pensar nas relações externas como eu como a cooperativa vai se relacionar com o público externo com os sócios com os fornecedores e também com os concorrentes muito bem professor Wesley muito bem lembrado a relação com o público externo ela é fundamental por quê? porque o público externo ele também faz parte do ambiente da cooperativa é a pessoa que presta serviços é aquela pessoa ou empresa ou órgão público que se relaciona com a cooperativa são os grupos que fornecem serviços e produtos para a cooperativa então é evidente que deve se estabelecer dentro do código de ética da cooperativa como que deve se pautar como que deve acontecer como que deve ser construída a relação dos membros da cooperativa com os membros externos com as pessoas que estão fora da cooperativa com as pessoas que oferecem seus produtos e seus serviços com os prestadores de serviços é fundamental que vocês coloquem também alunos dentro da estrutura do código de ética da cooperativa essa relação com os membros externos é importante que vocês decidam sobre a constituição como será a constituição como será realizada a escolha dos membros da cooperativa e quais serão as atribuições ou seja a atuação de cada membro dentro desse código de ética exatamente que é importante lembrar que dentro do código de ética nós precisamos pensar em quem será a comissão que vai avaliar que vai fiscalizar e garantir o cumprimento do código de ética profissional e outra coisa professor Wesley que é fundamental é o último item que é a comissão de ética quem vai fazer parte dessa comissão de ética quais são os princípios que vão reger essa comissão de ética porque é ela que vai avaliar ela que vai propor e ela que vai fiscalizar se de fato os associados estão adotando aquela conduta que foi construída dentro do documento dentro do código de ética então é fundamental como último ponto do código de ética que vocês façam essa reflexão e proponham quem vai fazer parte dessa comissão de ética que vai fiscalizar as ações dos associados e as condutas dos associados em relação a reputação profissional algo também extremamente importante é que o patrimônio de um profissional ele é constituído também da percepção que se tem dele de suas decisões na vida pessoal e de sua conduta na organização com os colegas e na relação com o trabalho é fundamental a reputação a reputação do profissional ela se torna a reputação da empresa do órgão público e da cooperativa é fundamental que eu mantenha uma reputação como nós falamos a cooperativa sem os seus cooperados sem os seus sócios ela não existiria o que faz a cooperativa se tornar ética como o professor Wesley falou é a conduta coletiva dos seus associados da importância dessa reputação profissional outro fator que é extremamente importante também é uma que existe uma tendência a generalizar a atuação profissional fazendo referências negativas ou positivas a uma classe profissional apenas pela observação de um ou de alguns indivíduos cuja ética é questionável pela sociedade olha só fazendo referências negativas ou positivas a uma classe profissional apenas pela observação de um ou de alguns indivíduos cuja ética é questionável pela sociedade é importante que nós façamos uma reflexão sobre todos esses pontos que vão respaldar e que vão ser fundamentais para a construção da reputação profissional dentro de uma cooperativa agora vocês alunos vão responder a atividade de sala terão 20 minutos para responder a atividade de sala vocês terão aproximadamente 4 minutos para responder as questões e são questões que levam que deverão levar vocês a uma reflexão profunda de tudo que nós trabalhamos aqui fiquem atentos às perguntas percebam as incoerências que estão nas respostas erradas prestem muita atenção no que está sendo pedido na questão e daqui 20 minutos nós retornaremos para responder junto com vocês o exercício proposto boa aula e bom exercício e aí e aí e aí Olá alunos, tudo bem? E aí, gostaram da atividade complicada, difícil, cansativa? É importante esses exercícios, mesmo que eles sejam longos, para que a gente trabalhe a nossa capacidade de concentração na leitura, de compreensão da questão. São questões, essas questões que nós preparamos para vocês, são questões que exigem concentração, que exigem leitura e exigem também interpretação. Essas questões, elas são difíceis no primeiro momento de vocês compreendê-las, mas é importante estar fazendo as leituras dessas questões, para que vocês possam se preparar para provas. Às vezes tem um professor da escola que gosta de colocar uma questão mais longa, com o enunciado, uma questão mais interpretativa. E no Brasil, hoje, praticamente todas as provas que vocês forem fazer, os aspectos interpretativos, eles vão se sobrepor aos aspectos de memorização, o chamado decoreba. Antigamente a gente chamava de decoreba, de memorizar, que era quando eu lia textos me preocupando em fatos, me preocupando em datas. E hoje, praticamente todas as provas, a prova da UAB, a prova do Enem, às vezes até a prova que você vai fazer para entrar em uma cooperativa, ou para entrar em uma ONG, ela leva em consideração a tua capacidade de compreensão de um texto, a tua capacidade de compreensão do mundo, ou seja, a sua capacidade de interpretação. Isso é fundamental que vocês trabalhem, e isso você só conquista através da leitura, a leitura cotidiana, a leitura diária. Quanto mais nós lermos, mais a gente se aperfeiçoa em relação à nossa capacidade de interpretação. Então essas questões, elas são longas, são cansativas, mas elas vão trazer para vocês essa capacidade de reflexão, de concentração e de interpretação. Vamos lá para a questão 1. A questão 1 vai dizer o seguinte, com relação à ética, à moral e às virtudes, bem como as suas aplicações no contexto de empresas e organizações públicas, assinale a opção correta. Prestem muita atenção, porque poderia estar aqui escrito, marque a questão incorreta, mas não foi isso que nós pedimos. Pedimos para que vocês assinalassem a questão correta. A questão 1 vai dizer, uma cultura empresarial pode ser caracterizada pela ética na medida em que seus valores e não as pessoas que integram a organização, os produtos e serviços por ela oferecer à sociedade apresentam tal característica. Olha só, uma cultura empresarial pode ser caracterizada pela ética na medida em que seus valores e não as pessoas que integram a organização ou os produtos e serviços por ela oferecer à sociedade. Não. A empresa, o que forma a conduta ética da empresa é justamente o comportamento das pessoas. Por isso, a questão está errada, porque toda empresa tem um conjunto de princípios éticos. Quem segue esses princípios éticos? São as pessoas. E são as pessoas que dão visibilidade para esses princípios éticos que foram construídos pelo código de ética da empresa. Letra B. Condutas éticas são aprendidas somente no contexto familiar. A gente aprende ética somente no contexto familiar? Não. A gente aprende ética na escola, a gente aprende ética no ambiente de trabalho, a gente aprende os princípios éticos e os valores morais na nossa convivência em sociedade. E não é somente a família que faz parte da vida em sociedade, é do indivíduo, do cidadão. Existem outras instituições sociais, como a escola, a igreja. É extremamente importante também na construção das condutas éticas e dos princípios éticos. Então, não pode ser esta, porque eles disseram que somente a família ensina condutas éticas. Questão C. Ao analisar a ética da virtude, pesquisas mostram que as empresas que possuem culturas fracas costumam prezar valores como fidelidade e justiça, enfatizando o bem-estar das pessoas e o sentido de pertencer a algo promovendo a lealdade. Uma empresa que tem uma cultura fraca, ela vai prezar pelos valores como fidelidade e justiça? Para começar, não existe cultura fraca ou cultura forte. Existem culturas diferentes. Existem culturas que são aceitas socialmente, legitimadas socialmente. Então, a empresa que possui uma cultura que é legitimada socialmente, ela costuma prezar por valores como fidelidade e justiça. Mais uma vez, não existe cultura fraca ou cultura forte, não existe cultura superior ou cultura inferior. Existem culturas diferentes e hábitos e costumes que são esperados pela sociedade, pelas convenções sociais que estabeleceram normas e regras para que os indivíduos pudessem viver em grupo, viver em sociedade. Então, a resposta correta é a letra D. Pessoas são caracterizadas, entre outras coisas, por suas virtudes e pelos seus vícios, sendo que ambos pressupõem valores, que se não forem traduzidos em ações, perdem o seu sentido. Os valores, para que eles possam ter sentido, eles precisam da conduta, eles precisam da ação do indivíduo. Ou seja, a moral, como nós falamos na aula passada, ela é um conjunto de práticas na vida cotidiana decorrentes dos princípios éticos. Moral é prática, ética é princípio. Então, para que o valor tenha sentido, é necessário que o indivíduo estabeleça ações, levando-se sempre em consideração a ação do outro e a forma como o outro vai receber essa ação. Letra E. A responsabilidade pelas condutas éticas das empresas públicas se restringe à alta administração e aos gerentes. Claro que não. A conduta ética deve ser seguida por todos os funcionários de uma empresa, de um órgão público, por todos os associados de uma cooperativa. Ela não pode se restringir somente à alta administração e aos gerentes. Todos devem seguir os princípios éticos e os valores morais que foram construídos dentro do código de ética da empresa. Então, questão correta, mais uma vez, letra D. E aí, professor Wesley, alguém já respondeu? Como é que estão os nossos alunos aí no chat? Até o momento ainda não recebemos nenhuma resposta, estamos aguardando a participação de vocês, gente. Pode mandar lá no chat essa resposta dos alunos, do pessoal que está acompanhando, para que a gente possa ir comentando a partir do que vocês também estiverem respondendo. Muito bem, professor Wesley, muito obrigado. Questão 2. Na atualidade, não basta a uma empresa ser economicamente forte. A sociedade exige novos valores. A existência de códigos formais de ética empresarial e profissional, se bem implantados e divulgados, revela-se essencial ao estabelecimento de condutas expectáveis, mitigadoras da ocorrência de fraudes de diversas naturezas. A respeito da ética empresarial e profissional, assinale a opção correta. Vamos analisar as questões. E a resposta correta é a letra A. O código não é o único mecanismo de conduta. Algumas medidas podem ser implantadas no sentido da remoção ou, pelo menos, redução de condutas inadequadas, em que a definição de incentivos apropriados revela-se eficaz na eliminação do comportamento indesejável. O código de ética não é o único mecanismo de conduta. É fundamental que, além do código de ética, nós tenhamos outras formas de convivência que não esteja escrito formalmente. É fundamental que todas as pessoas que fazem parte de uma cooperativa já entrem nessa cooperativa sabendo que eles vão ter que ter um padrão de conduta conforme os objetivos da empresa. E não precisa a pessoa estar lendo todos os dias o código de ética para ela saber como ela deve se comportar. É importante que ela faça leitura quando ela chegar na empresa, mas que existam outros fatores que possam, de fato, conduzir a conduta dos profissionais que estão naquela empresa. Os valores familiares, os valores construídos, que vocês construíram no âmbito da religião que vocês fazem parte. Então, existem valores que nos trazem um conjunto de regras de como se conviver coletivamente, de como se conviver socialmente e no âmbito de uma instituição. Então, o diálogo com o meu colega, o diálogo com o meu chefe sobre alguma conduta, não esquecendo que ser ético é refletir sobre a minha ação. É eu chegar em casa e eu refletir sobre como foi o meu comportamento no meu dia de trabalho. É eu refletir como foi o meu comportamento dentro da escola. Será que eu tratei o professor bem? Será que eu não fui grosso? Será que eu não fui mal educado com algum colega? Ou até mesmo com o professor? Será que eu não fui arrogante com a funcionária ou com o funcionário da limpeza? Será que eu tratei essa pessoa mal? Fazer isso, esse exercício de reflexão sobre a conduta de vocês no decorrer do dia, ele é um exercício de reflexão teórica que vai formá-los e vai torná-los pessoas cada vez mais éticas. Não precisa do código de ética, somente do documento. Ele é importante, mas eu preciso, evidentemente, ter outros mecanismos e outros parâmetros para que eu possa definir a minha conduta dentro da empresa. Vamos para a questão 3. A ética profissional e, consequentemente, das organizações é considerado um fator importantíssimo para a sobrevivência tanto das empresas quanto das grandes empresas. As organizações estão percebendo a importância da ética como instrumento para melhorar a sua imagem, o que permitirá o crescimento da relação entre empregados e clientes. A respeito da ética profissional e empresarial, assinale a opção correta. E a opção correta é a letra B. O que é natural, como comportamento ético, é que a profissão esteja a serviço do social. Olha só que fator importantíssimo para que vocês reflitam, interpretem e compreendam em relação à profissão. O que é natural, como comportamento ético, é que a profissão esteja a serviço do social, a serviço do bem comum, a serviço do bem-estar coletivo, não apenas do bem-estar do profissional, mas ao bem-estar da comunidade, ao bem-estar da sociedade do qual ele faz parte, quer dos indivíduos isolados, quer do coletivo conjunto indiscriminadamente. Questão 4. Essa questão está retratando principalmente a questão do assédio moral, a questão do assédio sexual, que são problemas que ocorrem quando um funcionário de uma empresa, um cooperado de uma cooperativa, um servidor público, ele viola um princípio ético. Qual é o princípio ético? Ou tratar a todos com respeito e com igualdade. Isso é um princípio ético. A partir do momento que um chefe ou que um patrão resolve agredir verbalmente uma pessoa, quando ele chama o funcionário de incompetente na frente de todo mundo, quando ele assedia sexualmente uma servidora, uma funcionária, isso é algo, uma conduta que violou um princípio ético, não apenas da empresa, não apenas da cooperativa, mas foi uma violação de um princípio ético construído coletivamente, construído socialmente. A agressão verbal, a chantagem emocional, a agressão verbal, isso é contra todos aqueles princípios que nós esperamos dentro do ambiente de trabalho. Mais uma vez, o que nós esperamos? Que todos os subalternos sejam tratados pelos seus chefes, pelos seus patrões, com respeito, com dignidade, com tolerância. Isso é fundamental. O respeito à tolerância, a tolerância e o respeito à diversidade étnico-racial, religiosa, ela é fundamental. Então, evidentemente, quando um servidor público ou um funcionário de uma empresa sofre um assédio moral, baseado em agressões verbais, ou uma funcionária de uma empresa sofre um assédio sexual, eles têm todo o direito de denunciar aquela pessoa que o agrediu verbalmente ou que a assediou sexualmente. A lei, ela ampara esses servidores, ampara esses funcionários. Nós trabalhamos, nós vamos para uma empresa, nós vamos para uma cooperativa com o objetivo de trabalhar pelo social, com o objetivo de construir uma sociedade melhor. E a partir do momento que aquela pessoa com quem eu convivo, pelo simples fato dela estar numa posição hierárquica superior a mim, isso não dá o direito a essa pessoa de me desrespeitar dentro do meu ambiente de trabalho. Então, eu posso denunciar essa pessoa, eu posso denunciar a própria empresa, eu posso denunciar ao Ministério Público, eu posso fazer uma denúncia formal a essa pessoa, eu posso registrar um boletim de ocorrência, enfim. São vários elementos jurídicos que permitem com que as pessoas que atuam, que trabalhem numa determinada instituição, possam interromper esse fluxo de desrespeito, esse fluxo de intolerância. Vamos à questão 5, a nossa última questão. A questão 5 vai dizer, O servidor, que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração. A atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Em busca desse objetivo, o Código de Ética veda, ou seja, ele proíbe alguns comportamentos por parte do servidor, entre os quais não se inclui, ou seja, está perguntando qual comportamento não se inclui dentro dessas proibições do Código de Ética. E a questão correta, é claro, é a questão A. Participar de movimentos grevistas, principalmente aqueles em que há pressões de superiores hierárquicos, contratantes ou interessados. Participar de um movimento grevista, ele é algo definido na Constituição da República Federativa do Brasil. Todo servidor público, todo funcionário de uma empresa, ele pode se associar a um sindicato que vai defender os interesses dos trabalhadores que representam aquela classe profissional. Eu posso também me registrar dentro dos conselhos regionais, posso participar e algumas profissões exigem isso. Um médico, para que ele possa exercer a medicina, ele pode e ele deve ser registrado pelo Conselho Regional de Medicina, o psicólogo, o Conselho Regional de Psicologia. Então, essas filiações, elas são importantes para o exercício profissional, para que a sua profissão seja reconhecida e regulamentada pelo Conselho e para que o seu direito, ele seja defendido, protegido pela associação ou pelo sindicato que você se filiar. Então, participar de um movimento grevista, principalmente aqueles em que há pressões de superiores hierárquicos, contratantes ou interessados, é algo legal, é algo que faz parte dos direitos de todos os trabalhadores no país. Pois bem, professor, como nós falamos no decorrer dessa aula, o Código de Ética, ele precisa ser revisado, precisam fazer reuniões e encontros para que possa pensar nele. E nós apresentamos uma estrutura bem simples de um Código de Ética de uma cooperativa, para que vocês possam seguir como base, como referência, para que vocês construam o Código de Ética de vocês. A primeira parte dele é a apresentação. Vocês precisam elencar como será aplicado, qual o objetivo deste Código de Ética, quais são os componentes dessa organização. Então, vocês vão apresentar o Código de Ética. Na segunda parte, vocês devem elencar quais são os princípios éticos que vão nortear a cooperativa. Quais são os princípios éticos individuais, aquelas das condutas de cada indivíduo, e também os coletivos, os sistêmicos, que são as condutas dos componentes da entidade. A terceira parte, vocês precisam destacar o relacionamento com o público interno, manter o ambiente harmonioso, a relação entre os profissionais, entre os associados da cooperativa, a relação de sigilo das informações, e também destacar, evitar os recebimentos de presentes, de benefícios financeiros ou outras alternativas, e assim por diante. E a terceira parte, também podemos ver no slide, o relacionamento com o público interno destaca também a administração financeira pessoal. a administração financeira pessoal para evitar o desequilíbrio financeiro e acabar misturando um pouco as finanças pessoais com as finanças da cooperativa, o que não pode acontecer. Também destacamos o público, a quarta parte, o relacionamento com o público externo. No slide não está aparecendo, mas no Código de Ética que vocês vão elaborar, vocês precisam destacar o relacionamento com o público externo, como é a relação com os sócios da cooperativa, com os fornecedores e também com os concorrentes dessa cooperativa. O relacionamento com essas pessoas, mesmo que não faça parte da cooperativa diretamente, como associado, a relação com elas também precisa ser ética, também precisa ser balizada pelos mesmos princípios que norteiam a cooperativa. e, por fim, destacar a comissão de ética. Quem vai compor essa comissão e como vai ser feita a escolha, se vai ser feita uma eleição, se vão ser indicados, as atribuições, o que cada membro da comissão de ética vai fazer, fiscalizar, coordenar e assim por diante. É algo bem legal, vai ser bem bacana para vocês construir esse código de ética e colocar em prática tudo isso que nós aprendemos nesses dias. Espero que tenham gostado bastante da aula e que possamos pensar na ética também do ponto de vista da reputação do profissional. Lembrando que aquilo que eu pratico individualmente quanto profissional afeta toda a cooperativa, afeta toda a empresa e toda a categoria da qual eu pertenço. Professor Cassio? Muito obrigado, professor Wesley. Mais uma vez, reforçando a atividade de percurso 1. Vocês ainda terão uma semana para entregá-la e a atividade de percurso 2, a partir da aula de hoje, vocês terão mais duas semanas, ou seja, até o dia 24 do 4. Não deixem de fazer as atividades. Não esqueçam do que eu falei no início da aula, O processo de aprendizagem, ele também, ele depende principalmente de vocês, do incentivo ao colega, ao outro, do estudo, da leitura, da escrita, das discussões em grupo e o ato de ensinar. O ato de ensinar, ele vai fechar esse processo de aprendizagem. Tudo isso que nós estamos passando para vocês, busquem ensinar. Lembram da aula passada que eu falei da pirâmide da aprendizagem? Quando eu leio algo, eu chego a... Quando eu leio e quando eu ensino algo, eu chego a assimilar até 95% daquilo que eu li. É um estudo feito pelo professor William Gleiser e que nos ajuda também, nós professores, a aprendermos cada vez mais. Por isso que nós aprendemos tanto, porque nós ensinamos. Se nós apenas lêssemos aqueles assuntos que nós trabalhamos em sala de aula, mas se nós não vivêssemos nesse universo do ensino, da pesquisa, da extensão, nós não aprenderíamos tanto como nós aprendemos ensinando vocês. Então estudem, pesquisem, escrevam, façam as anotações, discutam com os colegas e ensinem aos amigos, ensinem aos pais aquilo que vocês estudaram conosco aqui durante essa aula. E eu quero também enfatizar algo que é extremamente importante, que é a divulgação, professor Wesley. É extremamente importante vocês determinarem, definirem, como que esse código de ética dessa empresa, ou melhor, dessa cooperativa, que vocês vão fazer, como é que ele vai ser divulgado? Ele vai ser divulgado no site da cooperativa, ele vai ser entregue aos cooperados, vocês vão imprimi-los e vão entregar a cada cooperado o código de ética, para que eles possam ter esse documento formal, que vai respaldar a conduta deles dentro da instituição. Então é importantíssimo não esquecer da divulgação do código de ética e quais os canais de comunicação que vocês vão utilizar para a divulgação do código de ética que vocês vão construir. Esperamos que todos vocês possam elaborar um bom código de ética, que vocês possam sentar, discutir com os colegas, a melhor forma de construí-lo e que essa atividade, de fato, ela seja proveitosa, que ela seja produtiva e que ela possa ajudá-los a compreender melhor todo o assunto que nós trabalhamos, teoricamente, hoje em sala de aula. Professor Wesley, suas considerações finais? Que nós possamos realmente assumir o compromisso da ética profissional, compreender que a nossa ação afeta diretamente todo o conjunto profissional que trabalha nessa área. E é por isso que o código de ética é tão importante. Então vamos levar a sério essa atividade, vamos fazer com comprometimento, porque a gente pode aprender muito executando, de fato, a elaboração desse código de ética, porque a gente vai poder ver tudo o que nós discutimos nesses dias colocado em prática no próprio contexto do código de ética, que é onde a gente vê de mais concreto esses princípios sendo aplicados. Muito obrigado, professor Wesley. Mais uma vez, alunos, estudem. A aprendizagem depende do esforço de vocês, do esforço coletivo. Então sentem, como o professor Wesley falou, façam as atividades, tentem responder às atividades de sala, para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês em relação às questões. Façam as atividades de percurso. E mais do que isso, chegando em casa, comentem com os pais o que vocês estudaram hoje aqui com a gente. Comentem com os irmãos, comentem com os amigos, porque, de repente, eles não estejam tendo a mesma oportunidade que vocês estão tendo de fazer um curso com a gente, de aprender. E, é claro, não são vocês apenas que aprendem com a gente. Nós também aprendemos muito com vocês, porque nós ensinamos. E, a partir do momento que nós nos propomos a ensiná-los ou a compartilhar aquilo que nós estudamos, nós aprendemos muito também. Mais uma vez, agradeço a participação e o empenho dos professores dos polos presenciais. Mais uma vez, sem vocês não seria possível nós estabelecermos essa comunicação com os alunos que estão nos polos, nos assistindo. Então, agradeço ao Jacó, responsável por essa comunicação com essa parcela da população também, que é tão importante para nós e que, às vezes, dentro de alguns contextos, acaba sendo excluída. Mas, aqui não. Aqui estão tendo a oportunidade também de estudar, de aprender junto com a gente. Muito obrigado, mais uma vez, pela participação de todos vocês. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Educação à Distância Mudando Realidades A ética é a disciplina que estuda o comportamento humano perante os valores, as leis e normas que regem a sociedade. Segundo o pensador e filósofo Sócrates, o homem se torna objeto de análise do ponto de vista ético, sendo analisado por suas ações. Diferentemente do modelo homérico de virtude, onde heróis e deuses com atitudes e ações moralmente corretas são sempre modelos a serem seguidos, ao homem cabe somente ter o controle sobre suas ações para torná-las moralmente boas. Neste contexto, vamos apontar cinco aspectos para que o homem possa equilibrar a ética em seu modo de agir. Vamos colocá-los em um pentágono ético para melhor explicá-los. Subjetividade Sentido daquilo que tem que ser feito, saber o que é certo ou errado e querer fazê-lo, cuidar, ou seja, aquilo que sabe e queira fazer de forma cuidadosa, saber, querer, cuidar. Conteúdo Por mais que esteja ligada aos aspectos internos do eu, a ética pressupõe o conteúdo individual. Por exemplo, na construção de sua casa, existem tijolos, concreto e demais situações que formam o conteúdo da casa, ou seja, já possui regras estabelecidas, fruto da experiência de todos os que vivem nela. Meio e fim A ética pressupõe equilíbrio entre o meio e fim. Não basta ser ético, é preciso ter fins éticos. Por exemplo, todos precisam e querem comer. O fim é comer, mas furar a fila para comer é o meio, que neste caso é considerado antiético. Situação Em um cenário em que se está para perder a vida e você reage atacando o seu adversário com violência, você está em uma situação em que precisa agir fora dos padrões éticos para se defender. Por isso, a ética pressupõe a situação. Intersubjetividade É preciso considerar que as pessoas têm influência na sua vida. As redes sociais são um exemplo de intersubjetividade, uma vez que as pessoas estão sempre pensando em como as outras vão vê-la ou julgá-la. A opinião dos outros exerce grande influência sobre você e seus comportamentos. Desse modo, para uma pessoa agireticamente, é necessário equilibrar esses cinco pontos, balanceando-os de acordo com os cenários experimentados em sua vida. O trabalho é o centro de nosso sistema social, possuindo dois conceitos básicos, força de produção e o relacionamento de produção. Na história, existem vários tipos de sistemas. O problema está nas relações internas desses vários sistemas. Em uma divisão de tarefas, há grupos de pessoas que acreditam que sua função é mais importante. Por acreditarem que merecem mais daquilo que é produzido por todos, utilizam para proveito próprio, ficando com maior parte do que foi produzido pelo coletivo. Deste modo, podemos estabelecer as relações entre o povo e o Estado, súdito e o Estado, escravo e o dono, servo e senhor, proletário e proprietário. No primeiro, temos o sistema socialista. No segundo, o sistema asiático. Em seguida, o sistema escravista, o sistema feudal e, por último, o sistema capitalista. Em todos esses grupos, podemos perceber uma constante luta de classes por aquilo que é de direito de todos. Nesta aula, vamos focar no sistema capitalista, com uma analogia simples. Imagine uma árvore. Vemos a copa da árvore, mas não vemos o que mantém ela firme, em pé, viva. Sua raiz. Qual a raiz do sistema capitalista? No capitalismo, a força de produção pode ser dividida em terra, máquinas, dinheiro, trabalho braçal, propriedade privada. E as relações de produção são delimitadas por proprietários, comerciantes e burgueses, e proletário, os pobres, donos apenas da capacidade braçal, que impõe uma relação de um sobre o outro. O dinheiro no capitalismo delimita a divisão social em uma pirâmide composta de classes baixa, média e alta. O capitalismo nada mais é que um estilo de vida criado pela burguesia, supervalorizando o capital. Ao longo de sua evolução histórica, o capitalismo subdivide-se em capitalismo comercial, chamado de mercantilismo, e seu papel era assegurar a máxima acumulação de lucros por parte da burguesia e da aristocracia, bem como disputar os mercados internacionais e o melhor acesso a matérias-primas. Capitalismo industrial, liberalismo econômico, elaborado por Adam Smith e que preconizava a mínima intervenção do Estado nas práticas econômicas. Capitalismo financeiro, chamado de welfare state, Estado do bem-estar social, que visava o máximo consumo a fim de abastecer as indústrias e gerar mais empregos. Capitalismo informacional, chamado meio técnico-científico informacional, é visto como um potente instrumento de mundialização do capitalismo e de sustentação de suas atuais características. Até o próximo vídeo! Uma pequena parte de nossa vida reflete-se no presente, sendo a outra ligada ao que será feito no futuro. No presente, é preciso decidir pensando no futuro e na sobrevivência das futuras gerações. Por isso, as decisões do presente têm consequências no futuro. Precisamos cuidar dos animais, dos vegetais, minerais e todo o resto. A ética de etos significa morada, cuidado, responsabilidade. A humanidade é norteada pelo meio que vive, pela sua morada. A todo momento, o ser humano assume posicionamentos sobre determinados assuntos de acordo com seus valores, suas crenças e suas ideologias. Para tentar entender se as atitudes adotadas com relação a esses posicionamentos são éticas, Weber divide o comportamento correto, tem dois princípios, o deontológico e o teleológico. Deontológico é baseado no dever. Deve-se obedecer às regras de forma incondicional, cega. Ao obedecer cegamente às regras, você estará no caminho correto. A teleológica significa fim, objetivo, ou seja, devemos ficar atentos às circunstâncias para que possamos chegar ao objetivo. Isso exige raciocínio e analisa a realidade e procura o melhor comportamento para atingir o objetivo. Assumimos a responsabilidade do que está sendo feito, por isso é chamada de ética da responsabilidade, ética da convicção e da responsabilidade, ética do dever e ética do cuidado. Deste modo, todas as éticas ou códigos de ética estão voltados e focados na ética da responsabilidade. Essa ética cuida daquilo que é a responsabilidade como um guia para a vida.